O Palmeiras vive um grande momento na temporada e a torcida espera que a boa fase continue nesses próximos jogos. A equipe de Abel Ferreira tem pela frente, neste sábado, 10, o Santos, no Allianz Parque. Líder do campeonato brasileiro, o Verdão tem jogado um grande futebol e nada melhor do que vencer um clássico para o clima ficar ainda melhor. A relação do técnico português com a diretoria também melhorou bastante e isso tem sido comemorado nos bastidores. O treinador quer ganhar o Brasileirão, único título que ainda não tem no clube paulista e o grupo está fechado em busca desse objetivo. Se os reforços não chegaram, o Portuga conseguiu recuperar alguns jogadores e o principal deles foi Gustavo Scarpa. Saídas ainda podem acontecer, mas o presidente Maurício Galeotti só deseja negociar a tratas se as propostas recebidas agradem bastante ao clube. Nos últimos dias, surgiram informações dando conta de que Lucas Lima, Jailson e Deverson interessam ao Grêmio. No entanto, isso foi prontamente descartado pela diretoria do clube gaúcho. Segundo o jornalista Juliano Brito, os dirigentes tricolores já disseram que não há nenhum tipo de negociação nesse momento. Os boatos cresceram após a contratação de Felipão e os três atletas teriam sido indicados por ele. Contudo, essa informação não se confirmou. Entre os jogadores citados, Lucas Lima é quem os cartolas palmeirenses mais querem negociar. O medalhão nunca rendeu o esperado, já se envolveu em polêmica fora de campo e recentemente recebe um salário altíssimo. Se aparecer proposta, certamente será vendido.